Boa noite, boa noite pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais uma sessão de legado do ódio. Hoje tivemos alguns contratempos, estamos sem Akira e sem Glauco, mas tenho certeza que o grupo vai conseguir lidar com o encontro preparado mesmo sem nenhuma alteração. Só tem um problema, a Akira é a única healer desse time, a gente está muito errado. Está tudo bem, vai dar tudo certo. O pessoal que está aí acompanhando e devem ter visto, tem novas recompensas, novos add-ons na coleção Arton. Vocês podem já ter uma pelúcia do Goblin do Cantinho e tentar conseguir mais ilustrações para o livro, entre outras coisas. Tem uma meta que é mais ilustrações para uma sessão que me é muito querida, então se essa meta bater, eu vou ficar especialmente feliz. Mas claro que todas são importantes. Qual meta que você gosta mais, Jack? É essa que vai ter ilustração nova para o Bunny, então ficou, pô, maneiro, né? Vai ter mais ilustrações. Lucas Borne está assistindo a gente, grande Lucas Borne. Lucas Borne, eu gosto do Lucas Borne, eu tenho o livro do Lucas Borne. É o Tubaranguejo, oi Tubaranguejo. Olha o Tubaranguejo, o Tubaranguejo. Uh, Rabatrain. Piuê. Batemos aqui um hype trenzinho, valeu pessoal. Vamos apresentar o nosso elenco, o nosso maravilhoso elenco. Deixa eu me apresentar, o Thiago Rosa. Oi. Cuidado. Eu mexo na mesa. E nós vamos ter hoje aqui o Peluso jogando com a show. Boa noite, Peluso. E aí pessoal, sou o Peluso, eu estou sempre por aqui. Sou tradutor, eu não vou esquecer dessa vez de falar isso. O João Cochô, o show está passando por momentos difíceis, vocês vão ver. E vamos ver se a gente sobrevive sem a Moira e sem o Laos. Belezinha. Também estamos aqui hoje com Ramon Mineiro jogando com o Sinistro. Boa noite, eu estou jogando com o Sinistro, que ao contrário do Goblin do Cantinho, é o Goblin mais malvado de Arlton. É o Goblin do Centrinho. É o Goblin do... Do Centrinho, não é? É o Goblin do... Do outro cantinho. Oh, calma. Vamos com calma. Não, o outro aqui é verdade. É, vamos com calma aí. Eu só não vou para a direita. Vamos direita. E aí, minhas frentes, vamos ver o que vai acontecer. Estou aqui com a minha voz meio cagada, mas vou tentar fazer a voz malvada do Sinistro. Ok, muito bom. E hoje, à noite, temos o intérprete de papo, a intérprete de papo, que é a Turba. Boa noite, Turba. Olá, Turba. Boa noite. Eu sou a Turba. Eu estou aqui hoje para interpretar o Bucanero mais legal, entendeu? Aqui no Mundo de Tormenta. E eu não sou tradutora. Deixa eu ver o que é mais. Eu sou estagiária, olha só. E é isso, gente. Estou super animada e é isso aí. Boa noite para todo mundo. Muito bom. Por fim, completando o nosso elenco de hoje, temos Karine Ribeiro, que vocês conhecem dos livros de Drizzt. Boa noite, Karine. Boa noite, gente. Eu sou a Karine Ribeiro. Eu sou a tradutora. Traduzi os romances do Drizzt, que foram lançados pela Jambô. Traduzi também jogos de tabuleiro e jogos de RPG. E eu estou jogando com a Daniel, a segunda melhor decromante de Arton. O primeiro é o grande orientador dela. E ela agora tem um companheirinho, um grande amigo que a segue para todo quanto é lado, Rob Zumbi. E acabou de retornar da Academia Arcana para se encontrar com seus amigos e antigos companheiros de grupo, junto com algumas revelações e com mais perguntas do que respostas sobre o misterioso chifre que Karine tem usado. E ela chegou e já está furiosa porque Karine está apontando seus cheneligas. Tem uma coisa curiosa sobre a situação da Daniel, que o orientador da Daniel virou reitor da Academia Arcana, né? Então, acho que, de repente, por isso, vai lá numa pesquisa de campo, que eu não vou poder te orientar agora. Ai, mano, eu sempre esqueço minha senha da Twitch. Eu não vou poder interagir no chat, galera. Hoje o Ramon está mutado, né? A Jambô mutou, o Ramon. Não foi a Jambô que me mutou, não. É zoeira, pô. Fala que esqueceu tua senha, pô. Já me dá um lá pra ti. Tá, não, mas pode seguir aí. Eu resolvo aqui. Beleza, beleza. Na última sessão, quem lembra o que rolou na última sessão de Negado de Óbio? Lembro. Cabeças rolaram. Cabeças rolaram. A gente estava a caminho de encontrar um cara chamado Senhor Porrada. A gente saiu de Smokestone, né? A gente está em Smokestone, que é a cidade mais legal de Arton. Quase morrendo. E aí... Porque nessa cidade a gente ficou sabendo que a Carmen, nossa velha inimiga, chegou e matou o Carranca, que é o líder de uma gangue. Então, ao matar o Carranca, ela se tornou líder dessa outra gangue, chamado Gangue do Carranca. Então, eu não sei se agora o nome da gangue ainda é Gangue do Carranca, ou tipo Gangue da Carmen. Pode ser. Gangue da Carranca da Carmen. É. Ou Gangue da Carmanca, também pode ser. É Carmanca. Aí, a gente ficou sabendo que a Carmen, talvez, esteja interessada numa arma que o Senhor Porrada tem. que é uma Gatling Gun, que é uma metralhadora, basicamente. É uma cuspidora de bala. Pra quem não sabe que uma Gatling Gun é aquela arma antiga que você gira assim e vai te cuspindo bala pra caramba. Então, essa arma é extremamente mortal. Vídeo de Primeira Guerra Mundial. Caixinha de Música do Inferno. Isso. É tipo a dança da manivela do capeta. Isso. E aí, a gente foi encontrar o Senhor Porrada e no caminho fomos emboscados por uma... por um minotauro desenfreado, assim. A gente tem que lembrar também que Smokestone se situa magicamente, assim, porque ninguém acha direito Smokestone em meio às ruínas do Império de Tauron. Tauron caiu, né? Se você ler o livro Deus no Labirinto, é lá que o Tauron... Spoiler. Não tem um minuto spoiler. Tauron cai. E aí... Smokestone tá lá no meio. Então, a ironia é qual? Smokestone, que é a terra dos pistoleiros, dos cowboys, dos anarquistas, dos... Está dentro do lugar mais xarope, chato, caixias e organizado do mundo. Então, assim... My kind of place. É assim que a minha cabeça funciona. Então... Bora que bora. E aí, a gente achou um minotauro desenfreado. Ele veio pra cima da gente. Sinistro deu tirambaço. Papi deu... Espadada, tiro. Show, deu... Deu espadada. Daniel subiu uns mortos. Akira virou bichão. Moira virou bichão. E o Glauco fez carioquices. O que você acha que a gente faz aqui no Rio, cara? É por isso que o Glauco não tá aqui hoje, né? Ele foi expulso porque ele fez carioquices. É, e aí a gente foi... Foi e ganhou desses caras e aí acabou quando a gente tava no final da luta já. A gente deu uma... A gente deixou um cara vivo. Sinistro deixou o último cara vivo dando dois tiros no joelho dele. Isso, verdade. Meio Tarantino style, assim. Estilo cães de aluguel. E eu queria mandar um abraço pro Silver Blast, que diz que é meu fã. Não seja. Não seja. Chorrou. Não, seja sim. Cara, é legal. E é isso. É daí que paramos. Isso. A Xox tá feliz que quem apareceu foi esses caras aí e não foi o marido dela que está louco matando os outros pela estrada. Isso. Depois que eu matei todo mundo, Thiago, eu sentei no chão, eu tô bebericando, assim. Se tiver um cigarrinho, eu tô fumando, que eu tô tranquila, que não era quem eu achava que podia ser. Respondendo o Lucas Borne, o Sr. Porrada ainda não apareceu. Não. Então, depois desse combate, vocês tinham deixado um dos... dos bandoneiros vivos, né? Depois do combate todo. Sim. Sim, exatamente. Vocês pretendem fazer. Ah, a gente não contou os negados. Pera aí. É verdade. Ah, eu contei. Vocês querem que eu agradeça? Por favor. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Júlio Gonçalves N comprou um de cada e também, pelo que eu vi aqui, a inscrição dele completou 29 meses, brother. Parabéns, tu é foda. Tu é show. Tu é foda. Pode falar, né? Tu é foda, mano. Luan Furtado. O Sr. Furtado aqui também comprou um de cada. Valeu, irmão. Rogers. Wow, Noah. Naô. Noa ou Naô? Ô, na terra. Comprou um de cada também. Kilak 4 comprou um legado de Glória e valeu, irmão. Ponto de mano. Ajuda muito. Silas Guedes também comprou um legado de Glória e valeu. Canhão Macross comprou um legado de Tauron. Muito obrigado. O mistério continua. O Led 12 também comprou um legado de Tauron pra ajudar a gente nos testes. Brigadão, irmão. E é isso. Beleza. Foi cinco de cada? Fechou? Foi cinco de cada. Então estão com o tanque cheio. Então beleza, é isso, gente. Vocês terminaram esse combate na estada. E vocês estão com esse bandido subjugado. O que vocês vão fazer? Ele tá acordado? Eu acho que ele tá acordado. Lembro de ninguém na cotear ele. Eu vou olhar pra Daniel. Ela nunca me deixou torturar ninguém. Então eu vou olhar pra ela assim, como quem fala resolve. Daniel, você, eu só digo uma coisa. Você fez falta em esvalas. A gente perdeu um pouco a mão na maldade. Eita. Bom. Nós tivemos muitas maldades terríveis. Tanto que duas pessoas se casaram. Depois você me conta essa história. Aí eu me abaixo na frente do bicho nocauteado, cercada pelos carguiçais. Aí eu... Gostou deles? Ele regimou, ele acorda assim, meio assustado. Ele recobra a consciência, vai recobrando a consciência aos poucos, olha ao redor. Ele fala, ah, eu devia ter ouvido minha mãe. Eu devia ter sido padre. Agora não tem mais jeito. É assim que acaba a vida. Tem qualquer um nesse lugar ingrato. Ele cospe no chão. É, calma, calma. Se você for bonzinho, a gente te deixa aí. E você vai pra bem longe, muda de vida. Mas você tem que ajudar a gente primeiro. Mas como eu vou pra bem longe... Essas estradas são perigosas. A Carme vai ficar em cima de mim. Ah, então essa é sua chefe, a Carme. O que você tem pra falar sobre ela? Ah, ela é horrível. Ela é o Carranca. O nosso antigo chefe. Ele... Ele entendia a gente. Ele sabia. Ele era um de nós. Sabia como era ser um bandido de estrada. Ter que matar uma outra pessoa por alguns tibares de prata. Mas a Carme... A Carme é diferente. Ela faz o mal aos outros só pelo prazer de fazer o mal aos outros. Ela é cruel quando não tem nenhuma vantagem em ser cruel. E isso me assustava um pouco. Então... Pois é. Ela... O que é o quê? O que ela tá querendo com vocês? Então, eu não sei. Ela tem feito um nome pra ela. Smokestone. Estamos fazendo ataques cada vez mais... Vai ter aumentado o bando. E fazemos ataques cada vez mais... Ousados. Atacamos até... Os legionários. Do... No Império de Tauron. Se você seguir a estrada na direção de... De Petrínia. Você deve encontrar mais de nós. Estão fazendo... Montando ataques nessa região. Eu não sei por que Petrínia. Que é um dos lugares mais bem protegidos ainda. Do Império de Tauron. Um dos poucos lugares onde o governador ainda se importa. Certo. E onde vocês têm que se... Ah, perdão. Fala aí. Pode ir caindo. Tudo bem. E onde é o esconderijo de vocês? Fala... Tem... Tem vários. A gente tem um acampamento. Ele separa em acampamentos e a gente vai se deslocando de um pra outro. O ponto de encontro é Smokestone mesmo. Mas não tem um esconderijo, assim, propriamente dito. A lealdade de sua gangue, a Carmen, se deve apenas a um punhado de tibares? Aí ele, tipo, mexe um pouco na boca, assim, percebe que soltou um dente na briga. Cospe o dente no chão. Então, a maior parte dos rapazes está ali por medo, eu acho. Eu estava por medo. Porque a vida era fácil com o Carranca. A gente só fazia um serviço. Cada vez mais era mais fácil trabalhar aqui sem os minotauros do nosso pescoço. Mas com a Carmen é diferente. Com eles são mais arriscadas, né? Em vez de atacar carruagem de mercador de Sambúrdia com guarda perrapado, a gente ataca comboio de aventureiros. A gente ataca legionários. A gente até atacou um comboio da igreja de Calmir, algumas semanas atrás. E vocês não são... Desculpa. Não, você vai falar, ah, resumindo, vocês são covardes, né? É basicamente isso, né? Ele fica, ah, rapaz, eu, se ser covarde vai me deixar vivo, eu digo que sou covarde, sim. É... Eu já gostei de você. Você parece ser uma pessoa que realmente faz muitas maldades, como correr da batalha. Você faz maldades como... De repente, você mudaria de gangue por alguns tibares a mais. Ele acende a cabeça e fala, se eu achasse um outro bando que me aceitasse, eu faria isso. Mas eu acho que ninguém ia fazer isso com a fama que a Carmen tá tendo agora. Ninguém ia querer comprar uma briga com ela. Carmen odeia a gente. Nós somos os seis odiados pela Carmen. É, deve ser por isso que ela mandou ficar esperando vocês, então. Bom, faz sentido. Ah, então ela sabe que estamos aqui. Eu olho pra eles, assim... Ele acendo, assim, forte a cabeça e fala assim, as nossas... A gente deram uma descrição de vocês. A gente tava esperando especificamente vocês passarem pela estrada pra atacar. É, eu sei. Como você pode perceber... Eu aponto pra Daniel e falo... Ela é a boa. Eu sou o mal. Eu aponto pro Papi. Ele é o feio. O Papi, ele ouve isso. Ele, 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 tipo, ele cruza os braços, assim. Ficou sem palavras. Exatamente. Ele, ele, ele só ficou... Só que vocês não tão vendo a cara dele, né? Ele tá escutado, né? Só bem, tipo, ele, assim, tipo... Ah, assim, eles tavam certo. Aí eu viro pro outro lado. Aí eu viro pro outro lado e falo... Gente, eu ainda preciso muito de um guinho em Triunfos. Você conhece Triunfos? Triunfos? Nesse lugar nem existe, você. É Triunfos, né, Lu? É preciso, eu esqueci. Não, 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 é Tapista. Não, 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 é um lugar em Tapista, especificamente. Não, não, é Tibérus. Desculpa, é isso. É Tibérus. Tibérus, valeu. Eu não sei o que eu lembrei de Triunfos. Provavelmente, qualquer lugar aqui perto de Macaé. Ah, eu preciso de um guinho em Tibérus. Você conhece Tibérus, moço? Ele fica, olha, eu vou te dizer que eu já fui muito pra Tibérus, assim. Eu nunca, nunca morei lá, não. O Carranca era na Siri criado em Tibérus, né? Mas eu já, já visitei algumas vezes. Mas eu não recomendo que ninguém vá pra lá, não. Você sabe onde enterraram o Carranca? Não sei. Eu não tenho nem certeza se ele foi enterrado. Você acha que eles... Aí eu vou fazer assim enquanto já se raspou no chifre, sabe? Do Carranca? Você acha que ela... Fez alguma coisa com... Ele fica um pouco confuso e fala... O Carranca era humano. Carranca era humano. Ah! É. Tô mal, aqui com esse nome. E vindo de Tibérus, né? Tem um monte de minotaro lá mesmo. Mas eu não sei se vocês sabem, mas também tem... Atormenta lá em Tibérus. É, isso tem mesmo que lá. Por isso que eu pensava de um guia pra lá. Aí eu viro pro grupo e olho com uma cara de... A gente pode ficar com ele? Eu só falo com o outro. Pode, pô. Ele vai ligar a gente até lá, né? Então, beleza. É... Sinistro, você consegue... Você consegue improvisar um carrinho? Um treinozinho? Um treino... Nós não estamos na neve. Nós não estamos na neve, sim. A gente pode colocar ele no caixão do Rob. Ah, porque é pra ele não fugir. É melhor arrancar as pernas dele logo de uma vez. Eu vou sacar na caixão. Xô, xô, xô. Por que que foi? Você acha mesmo que ele vai fugir? O cara se cabe a todo mundo só disparar na carne, porque ele é o carro e burro. Mas eu não vou matar ele. Eu só vou arrancar as pernas dele pra ele não fugir. Ele pode sangrar até morrer. Isso é uma ideia. Mas ele tá com as duas... Com as duas pernas... É... Atirar mais cissura. Ele vai morrer. Ele já não pode morrer. Ele não pode furar ele. Ele não vai furar. Ele não tem pra onde ir, gente. Você tem pra onde ir? Eu queria pouca ser o nome. Meu nome... Meu nome é Johan. Isso daí vale alguma coisa? Seu nome é Johan? Johan? Johan. E você trabalha numa... O gangue de pistoleiros bandidos. Seu nome é Johan. Johan. Saúde. Seu nome podia ser... Tranca, tapa-olho. Buraqueira. Mas não. Seu nome é Johan. É que eu nunca fiz nada digno de nota pra ganhar um apelido. Tá bom. O teu apelido agora é cotoco, irmão. Vamos lá. Ele vai fugir, cara. E vai... Vai... Se ele fugir, eu acerpo ele. Ele disse que não tá infundido. Acho que ele ia morrer. Fica com ele nem calucro. Você não precisa ficar carregando o caixão do Rob, mas deixa que o Johan Sebastian aqui, ele... Me carrega. Eu vou embainhar a katana, mas... Tô falando. Isso daí não embainha e chão que pisa. Ah, não. Eu vou passar uma pasta de... Toma uma poçãozinha aqui. Eu dou uma poçãozinha de cura pra ele, assim, pra curar o joelhinho dele. Ele vai tomando, assim, com cuidado. Se você correr, eu te dou um tiro. Você sabe que dói. E eles te pegam. Mas a gente não vai... A gente não tá aqui pra falar de tiro, não. A gente tá aqui pra falar da carne. E de como você pode ser uma pessoa livre daqui pra frente. Solta aí... Solta, desembocha. Por que que a Carmen tá atrás da gente? Como que ela sabe que nós tá aqui? Eu sei lá. Não me fala nada não, cara. E pro teu chefe? Meu chefe morreu, cara. Quem é teu chefe? É aquele ali. Eu falei, vambora, Kotoko. Vai andando aí antes que eu perca a minha paciência. Ai, tá bom. Você não sabe nada do que a Carmen quer, onde vocês estão escondidos, o que vocês estão comendo. Então, a gente tem acampamento. Eu não sei de nada, não, cara. Eu vou pegar o meu mapa. O mapa que eu tenho é de smokestone ou o mapa para smokestone? O mapa para smokestone. Para smokestone. Ah. Tá. Eu vou pegar um papel que eu tenho, né? E vou falar assim. Vou riscar uma bolinha. E na bolinha eu vou fazer norte, sul, leste, oeste. E eu vou falar, Peli, escreve aqui onde estão os acampamentos. Eu não sei, cara. É, para dar uma noção em relação a smokestone, saca? Tipo, smokestone está aqui e aí ele vai apontar mais ou menos a direção, sabe? Aí, tipo... Você não sabe o que está sendo, né? É, o que eu sei te dizer é que, gente, quando a gente saiu de smokestone, a gente foi na direção de Petrínia. E o meu pessoal ficou acampado aqui esperando vocês e a galera seguiu. Então, a gente está todo mundo lá para a Petrínia. O seu pessoal é aquele bando de defunto que a gente deixou para trás. É isso aí. Ah. Tem ali o Marquinhos, meu amigo de infância que vocês mataram. É Marquinhos. Não, Marquinhos. Eu sinto muito pelo Marquinhos, mas era ele ou eu, então? Era eu. Na hora que o papo eu vi no... Aquele ali é meu amigo Marquinhos e o papo também que estava chutando. O corpinho do Marquinhos, ele... Opa, espera aí. Ele parou na hora de fazer. Chutou, aí virou assim, tinha uma tatuagem, assim, Marquinhos. Ih, deu ruim. É tipo, Marquinhos e Yohan, amigos para sempre. Praise forever. Tá bom. Tá, eu vou fazer o seguinte. O único acampamento que você sabe que existe é esse que você veio? Isso. Você não tem... Você tá mentindo. Você nasceu nesse acampamento e morou a vida inteira. A gente não precisa... Não, cara. Deixa eu te explicar. Quando eu trabalhava com Carranca, a gente ficava em Smokestone. Pegava trabalho, voltava para o Smokestone. Esse negócio de acampamento é coisa da Carmen. Ela inventou agora. Eu não sei como funciona. Eu não sei o que ela quer. A gente precisa chegar em Tiberius para fazer o que está acontecendo com esse chifre. Não é isso, Daniel? A gente precisa fazer isso e a gente precisa também chegar até aquela pessoa. Temos duas coisas para fazer. Ah, sim. Que pessoa é essa aí? Quando você tem a nossa corpila, talvez você saiba o nó. Ah, pô, gente, tô ajudando, hein? Tô cooperando aqui. A única coisa que não vai acontecer com você, meu chapa, é você... A gente não vai separar a sua alma do corpo tão cedo. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. O lance é você voltar para a Carmen nesse momento, todo estrupiado, falando que a Carmen é cruel desse jeito, é capaz dela te dar um monte de bolacha e não deixar você viver mais. O meu amigo, eu já vi ela fazer coisa muito pior. Ela fica fazendo uns negócios aí, te abre e fica soltando magia na tua barriga, vendo o que acontece. Eu não quero fazer isso, não. Por mim, é muito melhor levar um tiro na cabeça do que voltar para lá. Então vamos com nós. Tá, posso fazer uma... uma intuição aqui para ter um pressentimento sobre esse cara? Pode. Show. Ele vai dar uma facada nas nossas costas, com certeza. Espera aí. Rola para a investigação mesmo, tá? Uhum. Pô, vim descravado? Rolou. E você vê que, assim, esse cara, claramente, é uma pessoa extremamente desonesta. Assim, tipo, não... É fato. Mas ele parece estar sendo sincero agora. Tá, tudo bem. Tudo bem. É... Eu vou amarrar ele, Thiago. E... A gente está numa diligência, né? Ou a gente deixou a diligência... A gente deixou a diligência, então está a pé. Tá. Tá bem. E a gente... Eu vou amarrar ele para ele ir na minha frente, entendeu? Uhum. Tá ligado? Tipo, ele vai andando de má vontade, quando está de má vontade, chique no bumbum para ir subir o caminho. Uhum. Então, é isso que eu vou fazer. Aí eu falo... Amarrar, pode, galera? Eu quero que eu guie vocês para Tiberius? Para Tiberius, né? É, vamos a Tiberius. Vamos desviar nosso caminho, porque a gente estava indo para outro lugar, assim. E eu não... A gente precisa de ter essa informação, mas eu tenho medo de atrasar, porque a gente tem que chegar antes da carne, né? É isso que eu tenho. Bom... Vamos seguir o caminho. Vamos seguir o caminho para Tiberius. Eu falo, mas peraí, quem é essa pessoa que vocês estão procurando? Não precisa me falar. A gente está procurando... E te interessa, meu amigo? É que eu posso ajudar. Você pode ajudar por quê? Eu conheço tudo por aqui. Eu sou da área. Pode ajudar mesmo, Thiago? Eu posso ajudar. Pode ajudar mesmo? Tipo, eu vou olhar para ele, assim. Aí ele abre um sorrisão para você, com o dente faltando. Aí na hora que ele fala que pode ajudar, o papo tira a espadinha do pois e começa a mexer na espada. Será mesmo que ele pode ajudar? Eu sou rindo, assim, por isso. Eu só vejo o sorrisinho dele de bada máscara, assim. Coisando com a espada, assim. Gente, sério. Eu quero mesmo ajudar vocês. Eu estou vendo... Vocês são aventureiros. A aventureira costuma ter dinheiro. Vocês vão resolver essa missão aí. Vão encher o bucho de ouro. Depois me dá um dinheirinho aqui. Eu pico a mula. Saio do Império de Tauro. Não sei por que eu fui me meter nesse buraco. Amigo, a gente já está te ajudando, te deixando vivo. Você está querendo dinheiro. Eu acredito nele. O nome dele é Johan. Ele não tem nada a ver com esse lugar aqui mesmo. O seu nome é Sinistro. Nem por isso que eu vou te levar a sério, Sinistro. Mas eu não fui. Mas o Sinistro foi o nome que eu mesmo me dei. Johan, eu acho que foi a mãe dele que deu. Ah, não? Claro que não. Eu que escolhi esse nome. Ih, já acabou com o teu negócio. Eu acho que você está mentindo. Não, eu escolhi esse nome. Na verdade, isso aí, ó, preste atenção. Eu tomei esse nome. Você tomou o nome de outro Johan? Tomei o nome de outro Johan. Era um purista que eu matei e eu tomei o nome dele. Você sabe que a Carmen é purista, né? É? É. 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 Esse nome... A gente já matou, acho que os dois Johan, né? Teve pelo menos um Johan, que era lá em Alqueran. O Johan não era uma família? Não era um monte de Johan? Não, a família era... Tinha família, mas não era Johan. Não, não é. Eu achei que era família. Mas tá. Tinha uns puristas lá que falaram, você matou meu primo. Isso. Nossa, é. Você... Você roubou o equivalente de um pangaré dos nomes. Tá bom, Johan? Então, pera... Eu não tinha nenhum Johan no chat aí, não, né? O Marquinhos... O Marquinhos era realmente teu primo ou ele era primo do Johan que você matou? Boa pergunta. Ah, você roubou o Johan. Não, não. O Marquinhos não era meu primo, não. O Marquinhos não era meu primo, não. O Marquinhos era só meu amigo. Mas você falou que era primo? Não, não. Você tá... Já tá mentindo, hein? Já está mentindo pra gente. Não, não. Eu entendi que era primo. Meu chapa. Não, primo eram lá os brawn. Se eles fossem irmãos, eles seriam os manos brawn, né? Nossa. Estou confuso. Bom, a gente fala pra ele que a gente tá procurando não. Por mim, a gente fala. Vamos fazer o seguinte. Lidera a gente que a gente... Meia-noite a gente conta. Vamos lá. Não, a gente conta pra ele. Se ele fizer a gracinha, ele faz companhia pro Rob. Pronto, isso aí. Então, nós estamos procurando o senhor Forrada. Você sabe onde ele tá? Ah, pô, é o Sifo. Grande cara. Eu gosto dele. E ele está... Tá, onde a gente acha ele? Então, ele tá por aqui. A Carmen tá procurando também. E por que a Carmen tá procurando ele? Porque ela quer o artefato de Cross. Isso eu sabia. Não, isso eu sabia. Mas eu quero saber se ele sabe, entendeu? Ah, não. Ele tá falando. Isso eu sabia. Ah, sim. Isso ela te contou. Isso ela contou. Ele não sabe. Ele não sabe onde é que tá o senhor Forrada. Vamos continuar procurando ele. Ele fica... Não, não, não. Olha só. Eu posso não saber onde ele tá. Ah, mas eu tenho uma noção da região que ele tá. Mas você sabe quem sabe onde ele tá? Não. Enfim, eu não sei se vocês sabem, mas o senhor Forrada, ele era o clérigo de Kim, o antigo Idos da Guerra. E... Desde que Kim foi dessa pra melhor, ele não... Ele perdeu a fé. Ele não tem os poderes divinos. Eita. E aí, numa dessas, deu uma louca no cara e contaram pra ele que tem aqui em... Aqui em Petrínia, quer dizer, ali em Petrínia, um pedaço da máquina de guerra de arsenal. Ele tentou usar alguns anos atrás. E aí, ele fez uma peregrinação, sabe? Pra encontrar esse negócio, ver se é uma revelação do Deus da Guerra. Enfim, esse negócio... Ele quer ser vingado de Kim, o senhor Forrada? Eu não tô ligado. Mas eu sei que ele tá procurando esse negócio que tá aqui pela... Que tá lá em Petrínia. Então... Então, cara, tu sabe por que a Carly tava querendo algo em Petrínia? Então, eu acho que não é só isso. Entendi. Beleza. Mas e a parte de Tormenta que você falou que tinha? Ah, não. Isso é lá em Tiberius. É... Assim, o que eu ouvi, e até aí, eu não sei o quanto tá certo ou não, é que Tauron morreu tentando impedir que a Tormenta chegasse na cidade. A Tormenta chegou. Então, tem uma área de Tormenta lá no meio de Tiberius. E o pessoal continua vivendo lá como se nada tivesse acontecido. Mas aí eles viraram o Lefeu? Então, tem uma parte da cidade que foi tomada. Lá dentro só tem Lefeu. Mas lá de fora, é vida normal. A gente tinha um amigo que gostava muito de Haradak, né? Ele faz... Ele cospe no chão. Fala isso aí no... Pode sim. Tudo tem no vídeo. Pode sim? Claro que pode. Ah... Eu não tenho mais tanto medo da Tormenta, assim. Desde a Selene. Eu tenho um pouco. A Tormenta vai ser tão legal quanto a Selene, mas... Partiu Pedrinha? Eu levanto, assim, pra dar uma baixada, né? Falando com ele que tava jogado no chão. Levanto, partiu Pedrinha? Vai, filhão. Levanta daí. Seu joelho já tá bom, já. Tá bom, então... Vamos... Vamos... Vamos andando pra lá. Ele falou, mas olha só. Porque eu gostei de vocês... Deixa eu contar a minha suspeita. Eu não sei... O que a Carmen quer. Mas... Eu tenho... Tem coisas estranhas acontecendo aqui. O que acontece na Rádio Pião? É, então... Todo mundo fala... E... Ela fala o tempo todo pra todo mundo... Que ela é estrangeira. Né? Ela não era aqui. Não... Não sabe nada daqui. Lutou na guerra e tal. Mas... Ela sabe... Tudo. Sobre... O Império de Tauron. Ela conhece os centuriões por nome. Ela sabe que legião tá em qual lugar. Ela... Assim... Isso não é coisa que você... Aprende... Lendo em algum lugar. Isso não é coisa que você... Descobre ouvindo de outra pessoa. Sabe? Ela... Passou anos aqui. Com certeza. Absoluta. É... Essa é uma resposta que nós já temos. Ah... Então tá bom. Não fala mais nada então. Mas pode continuar. A Daniela... Eu não lembro se você sabia disso oficialmente. Eu sei que o grupo sabe disso. Mas o Daniel sabia disso. Eu não sei. Não lembro se o Daniel já sabia disso. Mas acho que sim. Que a... A Carmen... Ela foi casada... Com um senador... De Tiberias. É verdade. É o que tu falou. Eu lembrei. Quer dizer... Não, não. Desculpa. Eu falei senador de Tiberias. Não, senador de Tiberias não. Era um senador de Tapista. Não necessariamente da cidade de Tiberias. Eu não sei se sabiam. E... Ela saiu. Ela fugiu do marido. E se ela estoura no exército purista. Ela era escravizada, né? Hum... Escrava não. Ela era esposa do cara. Sabe? Mas... Tipo... Se ela era bem tratada ou não. Não sabemos. Ela era casada com esse cara. Assim, tipo... Ela não era... Porque os minotauros... Eles têm... Eles são escravag... Eles eram, pelo menos, escravagistas. Atualmente, no Império de Tauron... Eles aboliram a escravidão. Tipo... Não tem mais. Sim. Mas... Na época... Que a Carmen era casada com esse cara... Tinha. Mas, tipo... Em vez dela ser... Tipo... Uma escrava concubina... Ela era esposa do cara mesmo. Hum... Entendi. Eu vou derrubar a moedinha. Fala assim... Açaí e guardiões. Cheguem aqui rapidinho. Tá. Vem aqui. Tem que chamar o nome lá. Vamos lá. Oi? Depois a gente pensa em outro nome. Por enquanto a gente se chama de Açaí e guardiões. Depois a gente muda o nome só pra aparecer no Atlas de Arto. Ai... Vamos lá. Eu vou abaixar. Seguinte... É... Eu tenho um planinho usado aqui. Se a gente descobrir a origem da Carmen... E ir atrás... De seu passado... Talvez no passado de Carmen está a resposta pra que... A gente entenda suas verdadeiras intenções e... Seus planos. Porque isso me parece... Uma vingança. Uma maldade. Uma maldade má. Não uma maldade. Das mais terríveis como eu faço. Mas então ela tem uma série de vinganças, né? Porque ou mulherzinha podre. Ela gostaria... Ela gosta de... Pelo que nós pudermos... E todas as vezes que encontramos... Pense no que fizemos em comum. Lá em Alquerã, ela queria dominar a ilha. Usou as pessoas da ilha pra... Pra tentar dar um golpe. Lá em... Os Valas. Ela tentou dar um golpe. Não conseguiu. E apelou pra guerra. E foi vencida. Agora... Aparentemente ela está sem... Ela está em fúria. Está surtada. Está sem... Maltratando. E talvez essa seja a verdadeira Carmen. Essa seja... Realmente a pessoa que estamos procurando. E aparentemente ela também está no nosso encalço. Já que nós estamos sendo caçados. Olha, eu não acho que seja uma vingança. Eu acho que ela está querendo voltar. As graças dos puristas. Mas... A gente não tem muitas provas pra... Sabe... Fazer nada de conjecturas. Então... Acho melhor a gente seguir. Vamos procurar o senhor Porrada. E depois a gente vê que... E em seguida eu acho... Acho que após o senhor Porrada, acho bom. Nós fazemos uma excursão a capista. Para as idades puristas. O máximo que existe sobrepassado de casa. Parece um bom plano. Mas primeiro vamos até Petrinha. Depois a gente volta para a Smogstone. Porque lá é legal pra caramba. Sim. É um bom plano. É. Porque lá é legal. Tem um bar que eu preciso trabalhar. Inclusive deve estar... Não deve ter ninguém lá atendendo a porta. Ou deve estar entrando sem arma. Aliás, com arma. Então... Por mim a gente segue aí o... O Johan. E aí a gente... Continua. Sim, gente. Deixa isso pra lá. Você arruma outro trabalho. Eu arrumo outro trabalho porque a Daniel voltou. E agora eu posso trabalhar novamente com ela carregando corpus. Eu nunca seria um desempregado. Beleza. Então vocês voltam para a estrada. Vocês vão seguindo essa direção. Vai ficando menos frio. À medida que vocês vão viajando. É mais por causa da região, né? Tipo, vocês continuam durante o inverno. Mas para a região onde vocês estão indo é mais quente. E depois de algum tempo de viagem, vocês param. Depois de algum tempo de viagem, vocês param para fazer o acampamento, né? Podem fazer um descanso aí. Um... Um nível normal. Ok. Enquanto vocês estão acampando... Enquanto vocês estão acampando... A Daniel ouve uma voz muito familiar soando no ouvido. Como se fossem palavras vindo carregadas pelo vento. E essa voz... Exatamente 25 palavras. Ela diz... Querida Dani... Peguei emprestado um pergaminho para diminuir as saudades. Tudo certo aqui. Isolda manda lembranças. E Tenebra proteja você e nossos amigos. Com amor. Óspio. Ó... Dá para responder? Dá para responder. Meu amado. Fico feliz que esteja bem. Mande beijo para os outros. Foram 11. O Carlinho aprontou novamente. Irei demorar a voltar. Hum... Comporte-se. Muito bom. Vocês já contaram os valores do descanso na ficha de vocês? Eu já. Não, ainda não. Eu estou olhando o livro aqui. Descanso para lembrar. É o nível? Descanso normal é nível de PM e... Ah, beleza. Como é que é? Vocês recuperam o nível de vocês em PM e PV. Acho que eu nem... Acho que o meu... O papo está fuga, eu acho. Nossa, você não gastou PM na última luta. Olha só. Ai. Eu nunca... Eu nunca... O papo está intacto. A última batalha foi um massacre, né? Quem mais perdeu PMs foi a Moira. Que curou a gente. Ah, é verdade. Beleza. Então vocês voltam. Vocês põem pela estrada. Continuam seguindo adiante. E vocês começam a sair. Você percebe que as estradas que estavam viajando até agora. Elas estavam bem... Bem danificadas, assim. Com um pouco de cuidado e tal. E vocês estão chegando nas regiões que elas estão... Que as estradas estão melhores. Né? E vocês veem... Vocês começam a sentir... Vocês têm esse costume do perigo, de saber quando estão sendo observados e tal, não sei o quê. Vocês sentem menos isso. É como se fosse menos bandido na moita. Esperando para saltar e te dar um tiro. A gente está numa estrada melhor? Isso. Quando a Aurora falou... Quando a Aurora falou... Ela queria fazer uma... Desculpa. Não, não. Só preciso perguntar uma coisa aqui, Daniel. Quando a Aurora falou que o Shirasaki estava matando as pessoas na estrada, ela estava falando dessas estradas aqui, né? Ou nas estradas lá de Smokestown. Você quer perguntar para ela? Porque ela só falou isso, estrada. Ela está aí, né? Ela está com vocês. Não, a Aurora está com a gente. É. Eu vou virar para a Aurora, sim, né? E eu vou falar, assim, nessas estradas. Aí ela acena devagar na cabeça e fala... Foram registrados assassinatos pela lâmina de Shirosaki aqui em Petrinha e no caminho para Tiberius. E até... Passando por Fortuna e até a província de Lamatubar. Então, basicamente, aqui, né? Ela acena a cabeça e fala... Conforme... Se fosse há alguns anos atrás, esse assassino teria realizado seus ataques em quatro reinos diferentes. Conforme ela foi falando isso, a Shiros foi ficando sóbria. Fechou? Evaporou o álcool, assim, deu para ver saindo, assim, evaporou. A Shiros parou e ela não consegue mais andar. Ela fala, pessoal, eu não consigo. Espera, 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 espera. O papo vai andar e vai até o lado da show e vai chegar perto dela e vai segurar a mãozinha dela. Inclusive, antes de entrar no roleplay, só para falar que eu gastei quatro prêmios para botar a armadura arcana, mais sete do dia inteiro. O papo segura a mãozinha dela. É. Ela... Ela... Ela olha para o pato e fala... Eu não consigo. Eu não consigo. Ela abre a bolsa, assim, sabe? E você já está procurando bebida. Mas, inclusive, acabou. Não tem bebida mais. Eu vou falar assim, papo, eu preciso de alguma coisa. Você consegue. Vamos. Vem comigo. Você consegue. Não. Tem uma passão de mana, certo? Ela travou. Ela não consegue. Não consegue andar. Ou o papo vai entrar na frente dela, vai meio que dar uma chacoalhadinha nela, tipo... Xó! Você consegue. Vamos comigo. Sinistro vai fazer um... Deixa eu perguntar. Sinistro vai fazer um... Uma ladinagem. Vai pegar a katana da show e sair correndo. Eu ia tentar falar com ela, mas tudo bem. Precisa fazer algum teste, Thiago? Ele só faz. Não sei. Você acha que a show está em condição, tipo, de ver e reagir? Nossa. Então, ele só pegou. Tá. Se ela viu ele fazendo ele... Tu correu? É. Na real, não é nem ladinagem. É, tipo, de velocidade, assim. Tipo, eu quero pegar antes dele conseguir me segurar. Cara, a show vai pensar que o Shirosaki vai achar que ele roubou, matou e roubou. Achou que ele é um goblin. E o cara vai matar ele. Então, ela vai atrás. Ela fala, não, não, não. Vem, desgraça. Vem. Se não, eu vou pegar a sua katana e vou enterrar ela. Vem. Não, sinistro. Eu vou correr na direção da estrada. E vai todo mundo correndo atrás do sinistro. Vai todo mundo correndo atrás do outro. E eu vou falar, você é para os caixão. Você é para os caixão. Vem. Beleza. Então, vocês vão nessa. Rapidinho. Eu ia falar assim, mas eu estou com medo do que o Thiago vai fazer comigo. Eu não quero chorar. Vai. Vai lá. Então, eu estou correndo atrás do sinistro. Eu, de repente, eu paro assim, pego a katana e coloco para trás, assim. Sinistro, por favor. Shorra. Você não é desse jeito? Cadê aquela guerreira forte e determinada que a gente conhece? Sinistro, para, por favor. Vamos seguir, Shorra. Lá na frente tem o que você quiser. Tem bebida. A gente tem que deixar o passado para trás. Deixa eu tentar. Shorra. Tem que ir comigo para o canto da estrada. Puxa o Shorra para o canto da estrada. Quando ela puxa, sai correndo de novo. Não, espera. Mas eu deixo ela conversando lá. Não. Eu vou falar, Daniel, ele vai morrer. Ele vai achar que ele roubou a minha katana e vai matar ele. Sinistro, volta. Aqui. Eu não volto, não. Eu falo, Shorra. Deixa eu falar com ela qualquer coisa e sai correndo de novo. Tá bom. Fala aí. Aí eu seguro as duas mãozinhas da Shorra. Segura a mão e o pulso da Shorra. A mão, a Shorra segurou no copo de bebida. Então, segura a mãozinha e o pulso da Shorra. Aí eu... Eu entendo que dói amar alguém que fez coisas ruins. Mas só tem uma forma para a gente descobrir o que está acontecendo. Mas não foi ele. Então, se não foi ele, a gente precisa limpar o nome dele. Mas você não sabe. Não, fui eu. Eu fui embora. Eu. Eu fui embora. Vocês não entendem. O sinistro não entende. Eu não sou forte. Eu só sou boa e ia abandonar os outros e ir embora. E morrer de novo. Eu não estou vendo você abandonar ninguém aqui. A gente está no meio da neve. Você está junto com a gente. Talvez a Shorra esteja chorando. Tu abraçou a Shorra, sim. Ela está falando isso, sabe? É o Shorra. Você não é responsável por como as pessoas reagem. E você não sabe se é ele, de fato, que está fazendo isso. Você não sabe se tem alguém controlando, chantageando. A gente tem que descobrir o que está acontecendo. E se ele precisar de ajuda? Você lembra lá na igreja de Calmir? O que aquele memorizador fez com o Sr. Lucien? E se não for a mesma coisa? Sinistro, você é um gênio. É, pode ser isso. Ele pode estar enfetizado. Sim, ele pode estar enfetizado. Enquanto nós não sabemos de nada, tudo pode ser. O que será? Tipo a música da Xuxa. Vamos seguir em frente. Vamos achar seu marido. E vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvá-lo. Seja dele mesmo. Seja de quem esteja fazendo alguma coisa de mal para ele. Outra coisa. Você lembra do pai da Moira? Que estava possuído pelo veneno do chifre de Tauron? Também aconteceu a mesma coisa. Então, com certeza, o que o Shiro Saki está fazendo, provavelmente não é a consciência dele. Então, assim. Põe a cabeça no lugar. Põe a cabeça no lugar. Se não, vou fazer questão de amarrar uma bomba nessa espada aqui. Você nunca mais vai ver ela. Vem pegar essa porra de espada. Aí sai correndo de novo. Tá, ela olha para Daniel, ela olha para o Tati. E o sinistro correu mesmo? Estou lá na frente. Ela não corre atrás do sinistro. Ela só anda um pouquinho mais rápido e fala, me devolve essa porcaria aqui. Eu deixo a Xuxa chegar perto, aí eu falo assim, tudo bem você chorar. Só continuo andando. E entrego. Coloco o bracinho no ombro da Shou, assim, e vou dando minha abraçadinha com ela. Cara, ela está cruzando os dedos e está, tipo assim, espero que seja controle. O papo vai chegar próximo a ela, mas vai falar, tipo, baixinho só para ela ouvir. Tipo, como estrangra. Próxima vez que você falar que você não é forte, eu vou acabar com você. Você ouviu? E é o que o papo fala, tipo, muito sério. Eu vou olhar para o papo, assim, surpresa, né? Tipo, o papo falando sério. Eu vou falar assim, você vai ter todo o direito. Eu não vou mais falar isso, tipo, do que ele. Desculpe. Vocês ouvem a voz da Aurora rá alta, assim, cortando você e fala, presta atenção. Ela aponta adiante e fala, tem alguém na estrada. E tem, tipo, uma carruagem na frente e tal. Eu não vou falar, papo, vai lá. Eu não sou forte suficiente. Eu não vou conseguir ver. Veja se você tinha pedido, por favor. Ai, eu vou. Aí ele vai, tipo assim, tipo, tipo, vocês veem ele. Tipo, 1,75m com a espadinha, assim, tipo, ah, tudo eu. Aí se eu vai atrás e ele vai na frente, sabe? Tipo assim, não. Tudo eu nesse grupo. Enquanto vocês estão passando, a hora levanta a mão para vocês esperarem. E fala assim, aqui temos legionários. Tem minotauros ligados ao Império de Tauron. Minotauros respondem ao Triunvirato. É importante evitar qualquer forma de combate contra esses seres. Eles mantêm a lei aqui. Eu não gosto de ler. Vamos sair da estrada? Tá, eu vou. Ela ainda fala assim, Impetrinia, o governador, Sirota Sturvex, trabalha junto com o xerife Jasgir. Ele nos dá apoio quando procuramos criminosos na região. Então, entendo que vocês não costumem agir dessa forma. Mas não ataquem os minotauros. Tá bom, a gente não é maluco, não. Tá, eu tô atrás do papo, assim, de olho fechado, eu vou perguntar assim, papo, me explica, isso quer dizer que não é o meu marido. Não é, é um... Ah, é o papo, desculpa. B? Oi, desculpa. Eu perguntei se isso quer dizer que não é o meu marido que tá ali. Não era o marido dela, não. Ah! Vocês não viram ainda. Mas, o que vocês veem na estrada, é... Tem uma carruagem quebrada no meio da estrada. Tem uma... Tipo, as carroças estão quebradas. Tem uma... Tipo, não é bem uma liteira, tipo, tem... É uma carruagem, mas ela é pequena. Sabe? Como se fosse pra uma pessoa só. Não cabe... É uma charrete. Isso. Isso. Tem uns... uns... uns cavalos ali na frente. E tem... é... vários minotauros parados. Tem uns legionários parados de frente. Vocês veem dois do equipamento melhor, que devem ser, tipo, os oficiais deles. E tem uma elfa com arco junto deles. O que a gente vai falar pra eles? A elfa, ela já tá com arco na mão quando vocês... quando vocês, tipo, visualizam eles. Então, ela tá pronta pra atirar em vocês já. O papo vai virar pro... pra... pra... pra Chônia, que eu tava perguntando se era o marido dela, né? Eu ia falar assim, relaxa, Milf. Não é o seu marido. Aí ele vai dar uma piscadinha pra ela, né? E vai voltar, tipo... Opa, opa, galera! O que que tá acontecendo aí? É festinha? Ninguém é a Milf aos 25 anos, pelo amor de Deus, papi. A gente vai levantar as mãos e continua caminhando, assim, de forma menos ameaçadora possível. Você vê o sinistro dá uma tremenda na base, assim. Eu cruzei o braço. O que ele faz nessa hora? O papo tá de boa perguntando se é festinha. Você vai falar, ei, galera, é festinha? O que que tá rolando? Um dos legionários levanta uma lança e fala, em alto, esta estrada está bloqueada em nome do Império de Tauron. E aí, saudações, aconteceu alguma coisa? Aí, um dos legionários aceram a cabeça e falaram, aconteceu. É só isso que eles falam? Ele dá um delay. Ele entrava, sabe? Dá uma tela azul, tipo... Aconteceu o que, meu chapa? Aí, um dos cinturiões, ele se adianta, né? Os caras estão com o equipamento melhor. Ele vai andando assim, ele para na altura do papo, ele não quer passar do papo, porque o Fabio tem mais adiante, né? Mas ele para na mesma altura do papo e fica olhando pra show. E aí, ele olha pra vocês e fala, você, tamaraniana, há quanto tempo... Eu não sou tamaraniana, mas fala. Há quanto tempo está nas nossas terras? Eu acho que eu já sei o que aconteceu. Posso ver o cadáver? Aí, ele olha pra trás e fala, foi ela mesmo. Saquem suas armas. Puta que pariu. Quando você falou isso, eu falei, ela se auto-coizou. Se auto-entregou. Eu vou falar, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou falar, eu sei que... Não, é a gente. Peraí, ela acabou de chegar. Ela acabou de chegar, não é a gente. Não, eles já estão, acho que está todo mundo... Ah, não deu. Ai, Tiago. Eu viro pra... Eu viro pra xerife de Asger, que eu esqueci o nome dela. Ela é xerife? Aí eu falo... Aurora, viro pra Aurora e falo, a gente não atacou ninguém. Aí, ela assina a cabeça... Fica registrada. Ela assina a cabeça e fala, Asger viu toda essa injustiça e ele... em sua imensa sabedoria, sempre perdoa mortes quando elas vêm por alta defesa. É porque esse cara é burro demais pra ficar vivo. Eu vou falar de novo, assim, eu vou sacar... Eles sacaram as armas, eles sacaram as armas, né? Eu saco a Katana rapidamente e falo, eu sei quem matou ele, você quer saber quem matou ele ou você quer morrer também? Aí, eles estão juntos, levantaram, aí o outro cara fala, em nome de Tauron! Então eu quero morrer também. Eu nem consegui lavar minha roupa ainda da morte passada. Droga! Porra! Iniciativa, Thiago? Pode rolar a iniciativa. Eu pensei que o cara ia ficar impressionado comigo, tipo, nossa, como você sabe que alguém morreu? Só que eu... Eu tô achando que tô no... Foi mal, galera. Clicando na... Clicando no... No token pra... Pra ele fincher. Eu cliquei aqui com esse ativo no fundo. Cadê? Onde tá, galera? em algum lugar. Ó, nessas horas eu tiro o bom na iniciativa. Só que vai chegar na hora de jogar pra dança, as coisas, vai dar ruim. Não, não, vai dar bom também. Thiago deu uma nerfada no combate, ele tirou, sei lá, um carinha. Calma aí, deixa eu rolar a iniciativa. Eu não tô conseguindo clicar. É, acho que ele deu uma bugadinha. Ah, o Rovindes tem andado bem lento. Rolou um dado aqui pra você. Nossa, que linda iniciativa, né? Porra. Mas ele sinistro. Chegou. Tô esperando... Acho que foi... Chegou do legionário? Agora chegou. 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 O que foi que ele... Ele deixou o 15. Caraca, fica o 11, que é o menor. Venturiões. Eu acho que hoje eu vou de base, galera. Vai não, vai não. Por quê? Que isso, cara? Tô sentindo. A gente tá sem cura, né, galera? Sem cura. A melhor cura é matar o inimigo. Tiago insistiu pra ter menos sabendo que a gente ia entrar no combate sem cura. Nossa, a gente tem a melhor cura aqui, que é matar o inimigo antes de ele atacar a gente. É uma oportunidade muito boa, pô. Aí o oponente vai lá, tem não sei quantos de vida. Ó, a parte boa é que todo mundo ganhou a iniciativa dos caras. Vamos quebrando um por um, pô. Deixa só um zinho. Meu Deus, o Manuco tá com cinco de iniciativa. B, você ganhou a iniciativa, você tem uma habilidade, eu não lembro direito o que ela faz, mas você tem uma habilidade de dar uma vantagem quando você é o primeiro da iniciativa. Ô, sério? É. Eu descobri na coisa, eu tinha visto aí. Na hora. Deixa eu ver. E você faz várias ações também, não faz? O PAP? Isso. O PAP age um milhão de vezes. É porque eu acho que eu nunca fui a primeira da iniciativa, então eu nunca olhei isso. Onde que eu vejo isso? É, tá na sua ficha. Deixa eu ver aqui. Peraí, galera, eu já volto. Preciso fazer um clip. Uh, vou agirante de minotauro. Bom, bom, bom. Eu vou realizar o exemplo de uma pessoa na live que eu fiz hoje mais cedo. Ah, aqui, tá. O nome da habilidade é vou, vejo e disparo. Vou, vejo e disparo. Se você for o primeiro, tá nas habilidades e poderes gerais, tá na lista que gasta o PM. Mas se for o primeiro na iniciativa e tiver uma arma de fogo carregada em mãos, pode gastar uma ação livre e dois PM pra fazer um ataque com essa arma contra uma criatura que possa ver. então eu posso fazer três ações no caso? Três a partes? É, você pode fazer um ataque com essa armação livre, aí depois você pode, é, você vai andar, você vai sacar a espada e tal, e depois você ainda pode usar aventureiro árvore pra agir de novo. então você potencialmente pode fazer cinco ataques. Primeiro com a pistola, mover, saca a espada, ataca duas vezes com a espada, aventureiro árvore, ataca mais duas vezes. Ai, eu gostei. Nice. que da hora, mano. Primeira vez que eu pego isso aí, com a pistola. Tô feliz. Então, espera só o Ramon voltar, né, eu já pode, cada um seca. Beleza. A gente não tem cura, coitada do Gleco. Gleco, meteu a testada. Gleco dá sorte também. Meteu a testada. Amonzito está de volta, pode começar o seu turno dele. Pode começar o massacre. Ai, o papo, o papo, ele vai olhar, né, ele fala assim, eu não queria brigar de novo, mas é aquilo, né. Vocês me chamam pro combate, eu, eu não resisto. Aí ele vai, tipo, vai, ele, tipo, começa a talar os dedinhos dele. Aí esse é o primeiro, o primeiro, é o primeiro, minotauro? É o minotauro? É, tem um... Tá do lado dele. É, tem um minotauro centurião do seu lado. É. Ele vira assim, amigo, então, é o seguinte, eu não sei se você percebeu, a minha amiga ali atrás tá bem mal, sabe, tá bem triste, ela tá ficando velha, e tá tendo problema com o marido dela, e você tá criando mais problema pra ela, eu vou ter que acabar com você, infelizmente. Aí ele vai, e tira as duas pistolas, assim, tipo, dá um tiro, dá um duplo tiro nele. Beleza, gasta 2PM primeiro pra você usar o vouvejo de disparo. Peraí. E aí ele, com essa habilidade, você dá um tiro só. Você pode usar o tiro, e depois você pode sacar, usar, como você vai fazer, pra fazer mais tiro. Mas essa habilidade é um tiro só. 25 pega, Tiago? 25, vamos ver. 25 no legionário, pega. Então, dou um tiro aqui no ombro dele, e começo a pegar fogo, porque, né, o povo me chama, ele começa a pegar fogo. E agora eu não posso atacar com a outra arma, né? Agora só com a espada, né? Assim, você até pode usar a sombra pra atacar com a outra arma, mas você já gastou a munição de uma delas. Ah, então vou de... É, então tipo, não vale a pena você atacar com a outra arma, certo? Beleza, então eu vou com... Vou com a minha cimentarra normal, porque ele já tava pegando fogo, né? Depois dele, ele dá o tiro no ombro, que pega assim, o papo já tá correando assim, pra ir com as espadas pra cima dele. Uhum. Vamos ver agora. Pega, né? É o mesmo dano do anterior. foi o outro meio assim. Exatamente o mesmo resultado, o mesmo dano e o mesmo acerto. Aí ele vai primeiro com a primeira espada, ele vai correndo, né, daquele jeitinho dele, pula em cima do cara, vai com as duas espadas assim no frente do maluco, e ele pula em cima do cara, a gente vai estar em cima do cara, naquela reslidinha sádica, que ele dá quando ele ataca os caras, bem doido. Pula em cima do cara, vai com a... encrava as duas espadas assim do pé dele, tipo, e vai fazer o segundo ataque. Pera aí que eu não tô conseguindo selecionar nada no ouvinte, pra te contar a vida do rapaz. Ah. A gente não tá vendo a vida deles, tá? É, eu também não sei o que aconteceu. Não sei se é de propósito. Não, era pra ver sim. Vou dar uma F5 aqui. E eu cliquei. Eu cliquei sem querer. No segundo ataque. Vou aproveitar e dar a off-sigle também. Pra ser legal. É, agora eu consegui. Então, foi 32 de dano do... Tu já contou esse último ataque agora? Não, não contei ainda não. É, pera aí. Você atacou com a cimitarra já? Já, eu fiz o primeiro ataque. Então, se move. De onde você tá, você não pode atacar ele com a cimitarra. Ah, então. Aí você fez dois ataques no cimitarra. E os dois pegaram. Então, é mais 14 que ele toma. E esse segundo ataque, ele tira as espadas do peito dele, assim. E começa, tipo, bem... Show de bola. Deixa eu liberar as barras deles pra vocês verem. Show de bola. Show de bola. É... Eles tão tudo com umas armaduras pesadonas, né? Sim, todos eles com armaduras pesadas. Tirando a Elfa, né? Tá, beleza. A Elfa tá com armadura. Tá usando uma coraça pra aturar, mas a armadura é leve. Nice. Poxa, metade da vida do cara só. Que triste. Não deu pra soar, time. Eu tentei. É... Pê, você vai parar por aí ou eu vou usar Aventureiro Ávido pra bater de novo? Ah, eu vou usar. Então, gasta 3 PM. Pode fazer mais dois ataques. Três. Mais dois ataques similhos na cara dele. Agora eu vou usar a minha cimitarra espada solar. Mano, não é possível. Você errou o 28, tá me sacaneando. 24 pega? 24... Ih, eu fechei agora pro DFC. Eu acho que a defesa dele é 25. 24... 24... 24... 24 pega. Pega, ô! Então, mais de 6 de dano. Eita lá, dano espadado, cara. Vamos pro segundo, dano já. É Krita, Krita, pelo amor de Deus. Não. O jogo! Me ajuda. 22 pega, não, Tiago? 22 não pega. Usa o legado de Tauron. Gente, eu já vou usar o legado. Pode usar o legado? Pode usar. Usa, usa, usa similhos. Aí eu ataco de novo? Não, é só dar mais um. A defesa dele é 23. Acho que o brilhante dele acerta mais um. Não mais 15, não. Então é isso. O papo enche ele de espadada, sabe? Tipo, bate muito na cara desse arrombado. E, tipo, ele tá caindo no chão, Tiago? Alguma coisa assim? Não, ele tá de pé. Você foi dando os golpes, ele foi tentando se desviar. Foi tudo pegando na armadura e tal. Fez alguns arranhões, abriu pra sangrar. Mas ele tá em pé, firme e forte. Pegando fogo? Pegando fogo. Pura disciplina. O papo vai olhar aquilo. Caralho, maluco. Você é brabo, né? Ô, bichão. Então, titulo no papo e agora é show. Tá, beleza. Eu passo pelo papo, assim, antes de ir na direção dos caras, né? Eu passo pelo papo e falo assim, não fica falando por aí que eu tenho problemas com o marido. O que é que eles vão pensar? E aí eu vou partir pra cima deles falando assim, eu não sou assassina! Ai, show, você me botou numa situação complicada aqui. Então, vamos lá. O papo vai gritar. Realmente, show, você não é assassina. Vai lá matar eles. E eu não tenho problemas com o meu marido. Não é bem assim. E eu vou derrubar esse que tá na minha frente, né? Eu acho que o outro ali, o sinistro, pode dar cabo junto com o papo. E eu vou tentar derrubar ele, Thiago. Com o... Nossa, tá muito lento o negócio aqui. Com o derrubar pro demorado, tá? Beleza. Vou jogar aqui. Vou fazer um teste de luta mais dois pra derrubar. Não, não é um teste de luta, não. É um ataque. Não é um teste de luta, não. Antes, ignora isso. É um ataque, tá? Eu tô usando, inclusive, combate defensivo, tá bom? Uhum. Nossa! Nossa! Ele tem que bater 31 aí pra não cair. Ele não bateu 31. Tá. Então, ele caiu. Esse aqui na sua frente, né? Isso. Esse mesmo que tá na minha frente. Eu vou gastar um ponto de mana. E aí, né? Eu vim correndo assim, né? Eu... Ele é mais alto que eu, né? Uhum. Pelo Minotauro. Tipo, eu me enfei debaixo das pernas dele assim e levantei, sabe? Pra derrubar ele. E aí, vou cravar a katana nele. Agora sim, isso vai ser um ataque. E eu vou dar um Crazy Hydean nele. Crazy Hydean! Nossa! Nossa senhora! Foi bom, foi bom, foi bom. Ó, não teve nada. O cara não teve nem chance. Ele só foi. Ele só morreu. Ai, morreu? Morreu. Ela só morreu. Oi? Ela só morreu. Eu não sou assassina. Eu não sou assassina. Eu não sou assassina. Eu não sou assassina. Retalhou, maluco. Tá bom. Vai fazer mais alguma coisa? É, então, alheia a ironia do que acabou de acontecer, né? Eu vou atacar de novo, porque eu posso usar o estilo do furacão. Eu vou atacar de novo. Eu vou atacar mais uma vez. Eu vou atacar mais uma vez o que está aqui do meu lado, do meu lado esquerdo, tá? Esse cara aqui, ó, vou atacar esse cara aqui agora, tá bom? Beleza. Não vai ser crazy ironia, tá? Esse é um golpe normal. Tá bom, tá bom? Isso aí. É, isso aí. 24. Rodou. Rodou? Rodou. Rodou? Rodou? E agora é esse daqui. Eu vou usar o meu ataque adicional de... um ataque extra de Guerreira mais dois PMs só o ouvinte colaborar peraí acho que algo me disse que a gente não devia ter matado esses caras ah maluco, os caras sacaram e não falei nada demais eles que começaram literalmente estava aqui de boa, entendeu? caminhando, tentando dar apoio pra show, coitado Peluso você não tá indo, ah foi foi, tá esquisito é, dá um F5 que o meu depois do F5 resolveu beleza, 24 acerta, né? 24 acerta e 19 mata mata? tipo, liberou liberou a visão pra elfa, né? é, tipo, eu cortei todo mundo assim, sabe? aí eu embainhei a capela novamente, né? eu vou olhar pra ela e... eu vou olhar pra ela e vou olhar pra baixo o cadáver tá ali? sim eu vou falar eu sei quem matou ah não, 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 o cadáver tá falando tipo, além desses caras não não, não tem não tem, você não consegue enverra mais ninguém nem nenhum cadáver onde as coisas estão arrebentadas o que vocês veem é tipo é uma carroça aliás, não faz um teste de investigação pra ver quanta informação eu te dou tá, peraí 26 beleza você vê que tem essa carroça que ela tá aí ela tem várias coisas quebradas dentro dentro dela e olhando assim de longe você vê que é muito colorido e tal não dá pra ter muita certeza mas provavelmente era alguma coisa feita de cerâmica alguma coisa que tava sendo transportada assim, sabe alguma coisa frágil aham o que tava ali dentro quebrou essa mercadoria que tava ali dentro tá perdida e a carroça em si ela tá bem danificada e a parte de cima da da carroça ela tem umas marcas muito grandes né como elas foram rasgadas e esmagadas ao mesmo tempo como se fosse feito pela garra de um monstro peraí será que não é nada bom de qualquer forma eu vou falar eu sei o que aconteceu aqui eu vou apontar pra ela com a mão do copo eu vou falar assim é mande a sua boiada parar de atacar a gente e eu te ajudarei na investigação isso não faz o menor sentido Elfa aí ela fala eu sou uma serva fiel do império de Tauron esses não são meus essa não é minha boiada esses são meus companheiros então você vai estar tratando eles muito mal e aí eu vou passar a minha vez então sinistro eu vou lá buscar na katana já lá bom eu ia fazer uma parada mas o Peluso acabou com a minha ideia matou todo mundo matou todo mundo mal tá mas eu vou fazer do mesmo jeito eu vou vir pra cá certo eu vou sacar da minha bolsa tipo um uma caixinha cheia de cheia de grenagem cacaré com madeira prego parafuso eu dou aquela sacudida a canela tem um negócio líquido assim daqui eu jogo a a a caixinha e ela cai aqui cai aqui assim não tô conseguindo mostrar segura o cursor que ele faz um ping aqui 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 no meio é a caixinha cai ali começa a sair um líquido escuro meio espesso assim começa a sair da caixinha ela vai se espalhando vai tipo tem 3 metros de raio né pega toda essa galera aqui incluindo a elfa não pega a show mentira pega a show sim mas a show se vira caramba a gente tá nesse nível de amizade é cada um se escorre você que lute e eu fiz essa engenhoca faz área escorregadilha deixa eu marcar a área aqui qual é a área dela ela é 3 metros não mas ela ela lista qual é o tipo de forma é um círculo é um círculo é um círculo acho que o tamanho tá todo errado acho que o tamanho tá todo errado não, acho que é estranho não, ele tá meio achatado nossa cadê a réguinha sumiu tá pegando a chuva não vai pegar a mafina peraí era pra vir até aqui em cima ah sim, agora vai agora sim aí dentro é área escorregadia por que a área escorregadia faz? a área escorregadia é o seguinte toda vez que o personagem for fazer alguma ação de movimento ele tem que fazer um teste de acrobacia ou reflexo é isso? calma aí tá ou fazer teste de acrobacia CD 11 não é difícil ah, mas quando você tá coberto de armadura igual esse cara aí qualquer CD é difícil exatamente mas essa Elfa vai passar feliz eu acho e com a minha velocidade de ladino eu vou pegar o meu personagem e vou voltar aqui pra trás porque eu não sou tonto e é isso esse foi meu turno Daniel eu vou fazer o que pediram lá na na minha live que eu fiz hoje mais cedo e esse carinha aqui que eu dei ping vou dar ping de novo bom eu vou gastar eu vou gastar é uma base de 3 PM eu vou gastar mais um vou gastar 4 PM e eu vou lançar um crânio voador de Vladislav no centurião aqui de trás ele vai levar 5D8 mais 4 mais deixa eu ver quanto da varinha mais 4 a varinha dá um dado a mais mais um é então vai ser 5D8 mais 5 não pera 4D8 mais 4 não 6D8 mais 5 nossa então deixa eu rolar aqui pegou na show também? ou não? não não pega na show não vai só nele só que tem save deixa eu ver aqui nossa essa tarinha de ler tá tão pequenininha deixa eu botar pra ler aqui né? é mais fácil é ele vai fazer um teste de existência CD24 CD24? por causa da madeira mais mais um monte de buff que eu peguei pra mim especialista de escola mestre de escola 13 então ele não passou então ele toma o dano inteiro toma os 29 de dano e ele também fica abalado foi esse cara aqui só que é peraí então eu vou ler seria todo mundo no raio de 3 metros só que não tem ninguém no raio de 3 metros dele é que eu vou ler na ficha errada peraí não tem ninguém no raio de 3 metros dele então sou ele que fica abalado eu acho maravilhoso a frase ele ficou abalado ah ele só tomou metade então 29 28 14 ele toma o seu ataque mágico fica meio assim tipo grunha com ranjo de dentes mas que permanece vivo e é isso eu faço minha vez porque não tem mais o que eu possa fazer na verdade tem eu vou pra praça sinistra a elfa aponta o arco pra pra show e fala essas pessoas que você matou são bons homens me tenho me trabalhado com eles pra manter a paz nessas terras há muito tempo eles se tornaram uma nova família pra mim infelizmente terei obrigado a matá-la a matá-la ai eu não vou nada não essa família tava querendo matar a gente a gente de comissário obrigado obrigado a matá-la a matá-la a matá-la a matá-la a matá-la foram dois tiros né foram dois tiros rapaz nossa maluco foi o trinta e cinco deixa eu ser rolo de tiro no dnl por favor deixa eu dar uma olhada aqui caraca mano foi de arrastar pra cima muito não gente vamos jogar legado hoje vai dar vai dar bom sem o healer vai dar muito bom não ela acertou os dois tiros cara durão e durão menos quatro pm aqui caraca arredonda pra baixo? é arredonda pra baixo tá então eu tomei dezesseis no primeiro e vinte no segundo? não o segundo deu 81 não não e quarenta no segundo? isso tá beleza é só uma coisa durão é três pm agora tá 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 vou gastar mais aqui peraí dezesseis no primeiro e quarenta no segundo vou falar moleque isso pessoal rapidinho tem que fazer um negócio aqui rapidamente já volto ah é tem que fazer um negócio mesmo mas e essa essa foi a base da 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 elfa ela nem ela nem vai se mover ela só disparou suas flechas agora são os legionários porra os legionários estão você tem um legionário vivo né? você tem um legionário vivo ai cara tem dois não tem dois centuriões que são os centuriões né? que são os oficiais que mandam dentro do meu ladinho e os buchas de canhão os legionários só tem um que não tava dentro do alcance da chuva ah esse cara passou que passou que fechou tudo ali a armadura entrou dentro com o dele né? ele vai tentar andar eu vou testar aqui é é acrobacia né? cobra na bacia cobra na bacia cobra na bacia vamos ver nossa ai meu deus nossa caiu menos 3 caiu ele tentou andar ele só oh 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 caiu 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 sinistro virou uma Kauly Kalking jogou um monte de bolinha jogou um monte de bolinha centuriões esse centurião que tava mais mais longe é o do meu lado? é não não é o que tá do seu lado ah acabou tem nem que levar a gente tá ele dá ordens pra todo mundo ele fala pessoal presta atenção nas defesas desses desses criminosos de estrada pessoal quem? um cara só né? é e a elfa então todos os aliados dele tem mais dois nos ataques até o fim da cena oh porra globais aqui a elfa também pô a elfa já tava batendo agora então pô Jesus e ai ele não quer se mover com esse negócio mas ele saca uma asagaia e ele arremessa essa asagaia na chuva o que que é uma asagaia? é tipo uma lança de arremesso é tipo uma lança de arremesso é a coisa que o laos usa pra jogar quando ele não tá usando a lança mágica ah então a azagaia coitada coitada achou eu não sei se 28 eu não sei se 28 vai pegar eu vou esperar o quando que luso voltar a gente vê se pegar ali mas deu 28 eu acho que 28 não pega porque ela tá com defesa nossa defesa especial e ai seria a vez do papi ai não é mais não é mais não é mais peraí ah o papi ele tá do ladinho do cara né acho que agora é o momento ah o cara é esse que caiu no chão né você acabou de falar calma que apareceu um negócio ali é vocês ouvem um movimento rápido alguém tava vindo alguém tava escondido mas mas oi sinistro não é pego de surpresa tudo bem porque essa essa pessoa saiu é alguém com chifres parecidos com um minotauro mais curtos com uma uma silhueta feminina ela sai correndo de trás de uma das 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 carroças para atrás da da show saca já com uma espada curta nas mãos e golpeia achou meu deus coitada puta é o marido achou Thiago provedou pela ausência do peluso para fazer isso o peluso vai chegar aqui na live e falar então peluso achou e morreu é o que? olha lá um vintão quer ver? meu deus do céu o que é isso velho? deixa eu rolar aqui porque essa pessoa tem uma habilidade especial olha só deu 5 só de taco forte eu não podia ter visto isso antes não Thiago Thiago o sinistro não ia ser pego de surpresa o sinistro ia ter visto o carinha chegando assim mas surpresa é um efeito não quer dizer que você não pode não ver uma coisa surpresa é um efeito na regra entendi voltei então tá bom galera você quer? então pelos não conversar tá bonzinho tá bonzinho aqui vinte e oito pega no show? vinte e oito não e vinte e nove e vinte e nove também não então beleza segundo ataque nas para curta trinta e três pega? ah cara trinta e três? só que pega a serra da show na primeira rodada trinta e dois então foi dezoito vinte e três de dano que levou uma criatura que você não percebe parece um minotauro fêmea mas sabe que não existe um minotauro fêmea é menor que um minotauro saiu correndo de trás das coisas que tava escondido por ali ou fechado em algum lugar que você não viu e saiu te atacando com uma espada curta me deu vinte e três de dano? vinte e três de dano durão né vou tomar onze carai que que eu faço velho vinte e três de dano deixa agora eu vou colocar tá lá na a iniciativa ah tem que só um só um não tomo lugar certo agora eu tomo lugar certo e vamos lá adicionar tudo eu tô parecendo o pedro de lara com essa foto com essa tosse né eu tô parecendo o pedro de lara com essa foto com essa tosse né então já foi essa criatura já foi é ah é carine faz um desconhecimento eu tenho que tirar essa minha ficha do inglês gente trinta e quatro é é você já ouviu falar dessa esse tipo de desse povo né são conhecidos como minauros alguém chama de meio minotauros mas é um tipo rauro de filho que os minotauros vão os minotauros voltaram para o jeito eu tô avisando que vai ter spoiler da coleção arca aqui ela ela é fêmea né esqueci de xingar ela ela veio tentando me matar eu bloqueei assim segurei ela atacou com a mão ou com a arma com a arma uma espada curta uma espada curta eu bloqueei a espada curta dela assim empurra ela de volta e sua vaca sua vaca eu esqueci de usar o minotauro que tá colado no papo não você tinha usado é o que caiu não 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 olha o que deu ordem eu acho o que deu ordem é o que tava longe o que tá perto do papo não agiu deixa eu só fazer o que ele vai o que ele vai os ataques dele ele ataca o papo com um um gladio não pega não pega errou e aí ele tenta dar uma chifrada errou o papo só faz assim tipo não não tá nervosinho aí ô tourinho então agora o papo só que aí o papo ele viu essa minotaura indo pra cima da show e tipo assim ele ficou realmente preocupado porque ele viu que a show tava tipo muito da merda assim aí ele vai correndo pra atacar ela sabe tipo larga ela e vai correndo tipo pra atacar larga ela ela tá com problema com o marido pode mover aqui pra botar pra onde o papo vai se eu peraí se eu for botar aqui eu consigo fazer coisa pra show ou não você quer flanquear isso? é é consegue você que tá lá do posto consegue sim então tá bom e modália cimitarra espada soar na cara dela de dois ataques manda dois ataques vinte e oito pega vinte e oito pega vinte e oito pega vinte e oito pega ele vai pra cima da minotaura lá mais calma calma você sua espada tá chegando tá chegando nela e ela faz uma pirueta defensiva e reduz o dano pela metade então tipo, só passou de raspão nela é, ela tomou 11 dano mas ela diminuiu gravemente o impacto tá, então tipo quando ele foi nessa primeira espadada pega um pouco nela e o papo cai no chão porque ele tropeçou tropeçou nele mesmo aí ele volta, tipo, levanta tipo, nada aconteceu, e vai pro segundo ai, pro segundo ataque ele vai lá dar a espadada ele vai pra cima dela e tipo, assim deixa, ah, e ele dá uma espadada deixa, ah, minha amiga sofrendo, em paz ele continua batendo nela ela está sentindo dor você não tá vendo? que vai fazer isso beleza, fechou? acho que eu não posso fazer mais nada é só dois ataques por torno se você usar ventreiro ávido, pode mas você vai gastar PM? ah, eu vou usar tô com bastante PM menos dois ou menos três? menos três? menos três então vou dar dois ataques de novo porque eu quero acabar com a raça dessa armada porque ele já é muito puto que ele está sofrendo com pena da amiga da show acertou acertou primeira não matou mas deixou ela bem machucada e aí depois dos seus ataques ela levanta uma mão assim e fala soldado cesse seus ataques vamos conversar com esses vamos conversar com esses aventureiros não sentiu hostilidade na espada deste deste rapaz e podemos ver que estão acompanhados por uma legítima xerife de Asger devemos no mínimo ouvir o que tem a dizer e a elfa ela não guardou o arco ela está apontando o arco e fala eles mataram nossos irmãos de armas e ela fala baixe suas armas morrer a serviço do dever é o dever quer dizer morrer ao serviço do império é o dever de todo o minotauro e aí meio contrariada a elfa guarda pô eu estava louco para dar um tirinho tudo bem eu estava dourando para merecer uma lança dessa elfa desgraçada mas tudo bem vai ter vingança pô aí a a minara guarda a espada quem está mais próximo dela é a chuta está toda arrebentada então ela estende estende a mão para o para o pap e fala perdão por termos começado dessa forma meu nome é máxima e sou a comandante dessa unidade o pap vai dar a mão para ela vai ajudar ela a levantar e vai virar para ela e falar prazer máxima sou filip mas você pode me chamar de cap ela dá uma risada e fala ela vira para o e fala guerreiros fiquem de guarda na carruagem da mercadora eu vou conversar com esses aventureiros separadamente aí a elfa a elfa fica assim os caras vão se afastando a elfa vai ficando ela fala você também pode ir e ela vai a muito contra gosto para junto os caras eles se afastam de você fica só a minara mesmo aí quando os caras se afastam eu fico me confitando essa elfa a minara dá uma respirada assim de fundo tipo uff ai desculpa o meu pessoal é muito intenso então eu preciso que eles saiam de perto para a gente poder conversar mais de boa eu só vi os gritos dos caras morrendo eu cheguei dando espadada gente é assim que funciona sereia que sereia ele ela olha assim e fala vocês não não sabem vocês chegaram aqui totalmente por acaso não a gente chegou a gente chegou com o destino em mente só que a gente não tem ideia do que está acontecendo desculpa a gente chegou até com a mão para o alto aí a gente não queria trabalho não aí ela ela acena assim com com a cabeça e fala bom vocês são aventureiros sim vocês gostariam de trabalho não já tenho já trabalho lá na quarta parada lá eu 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 que tipo de trabalho uma caça ao monstro esse comboio que estamos estão vendo é de uma mercadora de Sambúrdia da senhorita Valentina Velasco ela é uma uma sereia é famosa por seu por seu canto e vende cerâmicas por aqui estava trazendo um um carregamento quando foi atacada na estrada por um monstro ela parece desculpa vou falar é isso foi atacada na estrada por um monstro ela parece amedrontada e e tem medo e parece assustada aí ela ela coça assim a cabeça e fala eu posso ser sincero com vocês acho que depois a gente quase se matou eu me sinto à vontade com as pessoas essa essa Valentina é um porre ela me segurou lá dentro da carruagem dela perguntando um monte de coisa estúpida enquanto o meu pessoal estava correndo de um lado para o outro dentro da carruagem tem uma banheirinha onde ela fica o tempo todo porque ela não pode ficar sem água porque ela é uma sereia e enfim eu não posso nem ir correr atrás do monstro porque eu tenho que ficar aqui segurando ela e o monstro levou ele destruiu um dos um dos dois carroços do comboio e levou a outra então eu sei tem duas sereias não não tem uma sereia mas era um comboio de carroças né um comboio de sereia não não de carroças uma carroça eu posso fazer um teste de conhecimento para ver se esse negócio da banheirinha é bullshit pode pode tá enquanto isso que deu um apagão na show aqui eu vou tentar recapitular o que aconteceu o que aconteceu pessoal você morreu ah eu sabia basicamente chegou chegou o Minaura atacou a show teve toda uma questão mas aí o papo colou nela retalhou a mulher e ela pensou acho que eu não quero morrer levantou a mão expensou os soldados e vocês estão conversando beleza eu acredito em ela o puloso o papo batia na mulher e falou assim não parte da minha amiga porque ela já está sofrendo é engraçado que esse tipo de apelo só vale para os NPCs né quando a gente fala não brinca com a gente o Thiago ele já saca as armas foda-se vai Karine quando você você para assim para pensar qual é esse negócio da sereia esse negócio da água da banheira será que funciona para manter sabe esses seres bem e você chegou à conclusão que pô isso é uma excelente ideia solta a carruagem devia ter uma banheira para manter a sereia no caminho olha aí a ideia de um milhão de tibales olha aí eu não entendi a piada a ideia de um milhão de dólares ela tirou um ela tirou um gringo né porque eles viram a mim e foram para cima de mim e falam de chamada de tamoraniana você falou isso em voz alta né sim aí ela fala ah não eles devem ter te confundido com o assassino que está na estrada a senhora tem uma cachaça aí para me emprestar a um papi vai começar de novo ela falou já consigo uma cachaça para vocês mas antes eu preciso que vocês caçem o dragão que atacou é um dragão é um dragão é grande esse bicho é mas assim vamos o dragão fica longe da estrada né fica longe da estrada sim vamos lá agora mas a gente tem que pegar uma estrada para chegar lá não tem que ser pelo meio do mato mesmo mas a gente tem outras coisas para fazer não pode caçar depois não sinistro você não entende o perigo que é um dragão assolta por aqui ó petrinha muita gente vamos mas eles não são os minotauros aí eu dou um sorriso aí eu chamo ela para um canto aí eu se trouxeram desse dragão vocês dividem algumas informações com a gente ela fala ó eu converso de boa com vocês só para me desculpar pelo ataque dos meus homens eu devo no mínimo uma conversa civilizada com vocês certo ô chefe cuidado aí que esse negócio escorrega viu obrigado pela mesma eu dou um passinho para trás para ficar um pouquinho mais longe isso aí é baba de bode com jaca já olha já é não pode fruta não pode aí eu aí eu falo é porque estamos tendo problemas com uma membro do exército purista que já teve ligação contra a pista no passado ligação contra a pista no passado você sabe alguma coisa sobre essa pessoa além disso ela é uma mulher de olhos vermelhos ela olha para você assim ela estava meio que descontraída depois da situação mas quando você fala olhos vermelhos ela fica meio séria ela fala uma mulher purista de olhos vermelhos exatamente você usou a palavra exata que a gente estava como foi a última vez que vocês viram essa pessoa já faz eles viram com mais vocês mas parece que ela está na região a gente encontrou ela em esvalas nós somos velhos velhos inimigos velhos aí ela cadê o cadê o cotoco o cotoco está com a gente ainda tá ele estava escondido num canto assim tremendo até agora eu vou falar ele viu ele é parte do bando dela ele era parte do bando dela aí ela fica assim ô Daniel você gosta de você que tem dó dos outros calma ela fica meio ela parece meio desnorteada assim tipo de uma hora pra outra ela fica meio meio perdida o olhar dela fica meio solto e ela ela senta no chão assim fica tipo bando como assim bando e fica tipo balançando a cabeça meio que sem acreditar ela segura o rostinho de vaca dela com as duas mãos dá uma sacudidinha oi tá tudo bem ela fica não ela pensa de repente é outra pessoa qual é o nome dessa purista é Carmen e ela começa a chorar tipo descontroladamente ela começa a chorar é não é por aí mesmo o efeito é esse mesmo é um saco mesmo o Bap tira um lencinho e dá um lencinho pra ela e aí ela pega sem nem perceber limpa o rosto assim tal e fica chorando ainda um tempo aposto que ela machucou pessoas próximas a você não é ela fica não eu tipo só eu não acredito que ela tá tão perto e não veio falar comigo eu vou dar um tiro não ela é sua mãe e ela começa a chorar de novo o olho dela é vermelho também o olho dela não é vermelho o Bap pega de volta o lencinho que ele deu pra ela tipo ele dá um tiro é a mãe dela você é a mãe da Carmen não a Carmen é a mãe dela ela fica assim nossa eu não acredito achei que ela tivesse parado com isso tudo você é filha ela é filha ela é filha na câmera porque ela é minotaura ela é minaura olha só olha desculpa minha filha mas a gente vai ter que matar sua mãe eu entendo que amaram a pessoa que fez muitas atrocidades e é realmente doloroso também o bap falou pra chão e ela fica assim tipo nossa eu não acredito mas infelizmente ela não sua mãe é uma psicopata você sabe disso completa maluca psicopata gosta de ver gente sofrendo faz magia dentro não é não o Johan aí ele só acena a cabeça assim eu aposto que você teve uma infância muito boa né aí ela ela fala assim olha eu sei que minha mãe é cruel mas ela nunca foi cruel comigo mas você você não é o umbigo do mundo né ela foi ela fez mal pra muita gente ela fica assim não eu não eu não culparia nenhum ninguém pra caçar uma coronel purista é nós mesmo aqui no no império de Tauron estávamos prontos pra nos juntar ao exército do reinado enfrentar os puristas quando bom nosso deus morreu e a tormenta chegou mas existe um rumor antigo de que durante a guerra de antiga guerra a última guerra guerra isso isso o império de Tauron ficou bastante tempo em cima do muro não é não ela ela acena a cabeça e fala é importante ponderar antes de escolher o lado certo se nós optássemos por agir muito cedo o que podia ter acontecido se tivesse sua mãe e seu pai na beira do abismo você tivesse segurando os dois só pode soltar um quem que você solta ela ela para ela para ela parece acostumada a esse tipo de pergunta sabe ela para pensar um pouco e fala acho que eu soltaria minha mãe porque ela teria mais chances de conseguir sobreviver à queda deixa eu falar sua mãe tem uma habilidade de criar cópias de si mesma ela fica eu não sei minha mãe inventa toda forma de magia eu não sei o que ela faz eu não mexo com essas coisas é mesmo tudo bem é dragão né é isso dragão vamos matar o dragão vamos ser investigada grupo eu tenho uma ideia vem aqui caiu um negócio aqui gente deixa eu só conversar com vocês um negócio aqui vai a moeda aqui vou me afastar vou me afastar da galera eu tenho um plano nós temos a filha da Carmen em nossas mãos não vamos sequestrar eu pensei na mesma é uma chance de acabar com isso de uma vez por todas existe sim uma linha moral que nos separa de pessoas como a Carmen isso é uma coisa que ela faria você quer ser igual a Carmen? eu nunca vou ser igual a Carmen é verdade mas isso seria uma coisa que ela faria mas a gente não vai machucar ninguém a gente só vai chamar a Carmen está arriscada a Carmen atirar através da filha dela bem no meio da nossa cara eu estava pensando nessa questão será que a Carmen realmente gosta da filha dela tem um carinho que ela é purista você pode ver que ela é um pouco diferente ela ficou feliz quando ela ficou sob o nome da mãe é ela só não deu oi para ela aí o papo virou assim eu também gostava do meu pai mas tinha a outra Margareth que casou com seu pai lá e fudeu todo mundo não essa era é o pai é a família da mãe a minha mãe morreu é verdade mas ó nós podemos sequestrá-la sem ela saber que ela está sendo sequestrada vamos atrás do dragão e a gente conversa nesse momento mas se a gente for atrás do dragão ela vai fugir nunca mais a gente vai ver ela Sinistro isso é uma boa ideia a gente pode sequestrá-la com o poder da amizade vai lá joga o seu charme nela ela anda com a gente e a gente tem um refém e não tem um refém ao mesmo tempo o Sinistro cruza os braços com a pose mais orgulhosa que ele consegue fazer assim e fala show show é muita maldade a Daniel fala eu acho que essa linha até esse ponto acho que a gente não chega a cruzar uma linha esse ponto a gente cruza uma curva depois não tem problema eu falo dona como é o seu nome? é máxima pode me chamar de Max Max nós temos uma 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 ideia nós gostaríamos que você nos acompanhasse para que nós conversamos nós gostaríamos de conversar com você a gente quer ser seu amigo então eu acho que ela dá uma risada e fala vocês querem que eu fico por perto para vocês poderem manipular minha mãe não vai funcionar ela não dá a mínima para mim mas se vocês querem eu vá com vocês você tem poder de ler mentes você tem ela fica ela olha para você e fala meu amigo goblin não é só você que é das ruas ah garota já gostei de você eu sei eu sei eu conheço um golpe quando vejo um mas assim eu sinceramente estou procurando qualquer desculpa para sair de perto dessa sereia então caçar um dragão parece uma excelente ideia eu dou mais ordens deixo a elfa a psicopata no controle das coisas a gente entra no meio do mato caça o dragão deixa o santurião não é uma boa ideia o dedinho dela é muito animado ela sai na cabeça e fala sim sim mas ela também é muito esperta se eu vou deixar alguém no comando tem que ser ela os santuriões vocês devem saber o minotauro médio não é exatamente muito esperto quer que a gente resolve esse problema da sereia para você? o que? tipo matar a sereia? não você está louca claro que não a gente esvazia o tanque que ela está dentro não não enche de leite não está saindo de pó ela ficou então acho que acho que esse é o negócio eu vou com vocês a gente caça o dragão a gente volta para cá entrega a mercadoria da da sereia ela vai embora nunca mais me enche mais o saco para onde que ela estava indo? é ela vai entregar isso para o para o governador é uma remessa mas compra direto para o governador diretamente para o governador? é porque ele quer tanta cerâmica artesanal de sereia não sei mas é diretamente para ele a gente tem muitos caminhos a escolher aqui hein galera uma decisão difícil porque a gente podia muito ir com essa sereia também né mas para a gente ir com a sereia a gente precisa recuperar a mercadoria para recuperar a mercadoria a gente precisa achar o dragão mas o dragão roubou a cerâmica? sim o dragão o que aconteceu? tinha duas coisas levando a cerâmica uma o dragão quebrou outra o dragão pegou na garra e levou a marcar o dragão está montando o que em casa? um jardim de inverno? é um dragão né aí ela a Max acende a cabeça e fala então esse pelo que a a sereia comentou esse não é um dragão como você vê nas histórias ele não era inteligente ele não conhecia magia ele era uma fera um monstro sem sem raciocínio matou todos os guardas nessa inclusive ele cuspia fogo gelo ele fica fora das estradas então o que a gente está esperando galera? ele cuspia fogo gelo ácido ele cuspia ácido é Thiago eu quero ver se tem eu posso dar uma vasculhada na na nas carroças pra ver se tem alguns cacarecos que eu posso usar pra fazer engenhoca pra fazer engenhoca não vai dar você precisa de coisa mágica assim coisas mais mais do que isso sabe só cerâmica quebrada mesmo não tem nada de especial mas em outras situações se achasse algumas coisas tá bom a ideia é que nós também podemos avisar o governador que a Carmen existe talvez o império de Tauron o que sobrou do império de Tauron pode se levantar contra ela caso ela fique poderosa novamente aí a Max chega assim e fala é eu não falaria da minha mãe pro governo porque ele gosta da sua mãe eles são velhos amigos ai caralho ela deve ter muitas conexões não vamos falar nada de carro vamos chamar ela de outro nome Renata Renata pessoal cada minuto que a gente passa na estrada é um minuto a menos que a gente não passa caçando dragão fora da estrada aí a Max fala eu só vou 10 horas pessoal e já já vou e a Aurora ela põe uma mão no ombro da Max e fala se me permite eu gostaria de ficar e ajudar na defesa da carruagem não sabemos se outro monstro atacará de novo a Max olha pra ela e fala tá bom faz o que você quiser e aí vira pra você e fala então vamos e conforme vocês entram na mata seguindo na direção que a Max diz que está esse dragão a gente encerra a nossa eita foi legal hein vamos para os recadinhos achou quase vai de base nossa cara aquele 81 de todo crítico eu fiquei caramba essa 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 foi patrocínio de Durão deixa rapidão o Ramon Vizir você uma vez comentou numa live que você tinha escrito um artigo e você me marcou mas eu não não peguei o link depois me manda o link no Twitter é porque eu não tenho seu contato em outro lugar só aqui no Twitter então manda lá no Twitter obrigado mas você estava falando B desculpa desculpa mas o que você estava falando B eu falei que eu achei que o que o cachorro ia de base cara nossa cara eu também e a gente estava conversando em dentro da mesa pô gente está sem healer vai dar merda vai dar merda sabe o que é pior? se esse tiro fosse em qualquer outro que não achou ia de base é isso que eu ia falar achou que em Durona que foi patrocinadora dessa mesa eu conseguiria levar por causa do campo de força campo de força você só conseguia tancar mas se fosse o papi ou o sinistro eu ia morrer arrasta pra cima ia de base ia virar camisa de saudade então vamos lá para os recados finais Karine ok vamos lá obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final feliz de estar aqui com vocês amanhã eu vou estar no Falha que eu te escuto no canal Falha Final sendo entrevistada pelo lindo do Thiago Escobar e pela Elinde de Nana La Rosa além disso eu estou fazendo lives no meu arroba mesmo que é o arroba Beato de Glória vou dar um coraçãozinho aqui para vocês me sigam que eu estou fazendo lives com o working todo dia enquanto eu traduzo ou reviso sem mostrar a tela por motivos óbvios mas a gente faz um pomodoro fica escutando um lofazinho gostoso e além disso comprem os livros do Drist que saíram pela Jambô tradução minha todos os nove livros e eu estou acompanhando com muito carinho essa saga e é isso pessoal beijo beleza beijo recados finais gente estamos vivos eu estou morrendo desde o ano passado no melhor com essa tosse que no inferno e chat obrigada hoje pela campaninha galera obrigada pelo jogo foi tudo ótimo maravilhoso vocês me encontram nas minhas redes sociais que todas as redes sociais são Beturba então mandem mensagem lá que eu sempre estou lá batendo papo com a galera e é isso obrigada pela companhia nessa terça-feira de hoje a mãozinha do check-out finais boa noite galera obrigado por terem assistido aí queria falar que a galera que está interessada no som das seis eu conversei com o pessoal do Dungeonist hoje o site vai voltar em breve então vai dar para pegar lá alguns PDFs vão estar disponíveis então eu sou o Ramon eu jogo aqui eu jogo aqui e eu estou jogando também em segunda-feira no falha final estou numa campanha curtinha e eu estou eu espero não morrer até lá porque minha tosse está começando a pegar firme aqui e vai dar bom vai dar bom a gente a gente vai sobreviver obrigado a todo mundo que assistiu beleza pelo uso seus recados finais valeu pessoal valeu aí pro chat me sigam lá no arroba com o twitter ainda estou lá ainda estamos lá fica ligado aí que eu acho que eu vou ter umas coisas bacanas para anunciar aí nos próximos meses eu acho tá então a gente se vê lá e brigadão pelos legados e pela interação vocês são muito bacanas então é isso pessoal a gente está aqui de volta na terça-feira que vem às oito vamos continuar falando de continuar com essa aventura que vai revelar coisas que estão no atlas e na ameaça a gente mostrou hoje o minauro vocês estão sabendo o minauro está não só com a ameaça mas como raça jogável na ameaça vão poder voltar a jogar como como minauro a gente vai falar um pouquinho mais sobre a situação do Império de Tauron a gente vai ver tudo isso na próxima sessão e eu vou mandar agora e esse monstro também o monstro que vai aparecer o dragão também está na ameaça o que é que está usando a gente cobaia é loucamente a galera que gosta de mestrar está vendo a gente jogar para poder fazer futuramente nas mesas deles eu vou mandar uma rádio aqui para o pessoal do Movimento RPG vocês chegam lá com a hashtag ligado no ódio e a gente se vê semana que vem tchau 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 gente tchau gente boa noite tchau tchau galera eu vou embora estou morrendo toma um xarope Ramon eu estou com essa tosse desde semana passada eu comprei um xarope só hoje um xarope oi? qual xarope? ah eu comprei você comprou um xarope eu cheguei na farmácia falei moça é o seguinte eu estava com crise de sinusite eu estou com uma tosse sempre que não melhora o que eu tomo é lá pode ser xarope aqui então obrigada tá bom eu esqueci de falar com vocês hoje começou eu estou dando aula de inglês para a Marcela Ih que louco para quem? para a Marcela para a autora do Era das Arcas ah legal ela entrou ela e o acho que o cara é o chefe dela lá do do Kakele lá do jogo que ela trabalha aí eles fizeram a primeira aula hoje que legal muito legal tchau gente boa noite valeu tchau gente